Na cidade superlativa, há uma área verde de 1 milhão e 300 mil metros quadrados, destinada ao lazer de seus habitantes, visitantes e quem mais desejar descansar à vista dos ângulos retos do concreto. O espaço dispõe de atrações culturais, educativas, esportivas, arquitetônicas e ecológicas. É diversão para a maioria dos gostos. Há de quadras esportivas e academias ao ar livre, até a observação de pássaros e museus, além de áreas para eventos, restaurantes e planetário. Tal grandeza de diversidades faz com que os Jardins do Parque Ibirapuera sejam mundialmente conhecidos como um dos mais importantes pontos turísticos da cidade de São Paulo. Fala, criançada! Como é que vocês estão aí? Comigo? Tudo jóia! É o seguinte, rapaziada. Hoje estou bem em frente aqui ao monumento às bandeiras do meu amigo, do meu brother, Vitor Brecheret. Ele começou a rascunhar essa imponente obra lá em 1920 e entregou em 1953. Ela só foi inaugurada em 1954 pela ocasião do quarto centenário da cidade de São Paulo. Data também em que foi entregue à população o Parque Ibirapuera, que é onde eu vou hoje fazer aquela fotinho mítica para postar lá no meu Instagram. Ah não! Ah não, Brecheret! Eles ainda não me seguem. Arroba Álvaro Menezes adicionou? Já era. Diz o dito popular que o nome deste monumento às bandeiras também seria deixa que eu empurro. Onde aquela galera que está sentada lá na frente, em cima dos cavalos, peito aberto para o vento, indo em direção ao inexplorado, se beneficiaria da galera que vem aqui atrás empurrando o barco, empurrando o resto da locomotiva, principalmente aqueles dois sujeitos ali atrás que estariam com todo o peso para si, carregando todo o resto, trabalhando por todos os outros que ali à frente vão. Então, há uma certa poesia no dito popular. Será que você concorda? Independente de como você chame a obra, o fato é que ela é muito bonita, ela é muito imponente. Deve ter aí uns oito metros de altura, mais ou menos. De comprimento eu nem me arrisco, mas uma coisa eu sei, deve ser pesada para chuchu. Eu agora vou lá para o parque porque tem um passeio ecológico que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. O parque Ibirapuera nasce como um bairro, englobando tanto a área verde quanto a das casas, comércios e até a Assembleia Legislativa de São Paulo. Como bairro, permanece até a mudança de distrito em 2017-18, quando a prefeitura ajustou os limites territoriais. A partir dessa data, somente a área cercada dos jardins continuou a ser chamada de Parque Ibirapuera. Alguns logradouros passaram a ser denominados unicamente de Ibirapuera, ou receberam os nomes de bairros adjacentes. A população comumente chama os jardins de Parque do Ibirapuera, ao invés de seu nome original, mais simples, Parque Ibirapuera. O Ibirapuera é um parque gigante, que tem inúmeras atrações, inúmeras formas de você combinar as diferentes atrações para fazer o seu passeio valer a pena. Mas o parque tem duas sugestões de dois roteiros, um de esporte e lazer, natureza, esporte e lazer, e o outro de arquitetura e cultura, que você encontra no site do próprio parque, pode fazer o download e vir com uma pinha que tem lá os números, das atrações, daquilo, tudo que você pode encontrar e entender à medida em que vai andando no seu passeio. O que eu estou fazendo hoje é o Natureza Esporte Lazer, que começa bem aqui atrás, na entrada no Portão 7, e já tem de cara aqui a antiga serraria. E em alguns estados do Brasil chamaria-se serralheria também, mas aqui é a antiga serraria onde eram soldados, cortados, ferros, metais e não sei se é madeira. O site não fala a respeito de madeira, mas fala de metais. É uma construção antiga que abriga esquetistas, rollerbladers, que é o pessoal que anda de patins, né? É isso aí, patins. Como é que chama o pessoal que anda de patins? É patinista? Eu não sei dizer. Mas tem a galera de patins, patinete, bicicleta. Durante a semana tem aulas de yoga aqui. Então essa é uma área muito procurada pelo pessoal que quer ficar na sombrinha. Olha lá a sombrinha ali embaixo, bem disputada. Logo ali atrás tem a figueira, que é para onde nós vamos agora. Ela tem uma característica muito interessante para a gente conhecer. Essa aqui é a figueira microcarpa. Ela foi trazida da Índia e cultivada num sistema conhecido como alporquia, que aponta os galhos das árvores para o solo, redireciona os galhos para o solo e gera isso aqui. Pseudotroncos. Tudo isso aqui que a gente vê enterrado no chão, brotado, que parecem troncos, não são. São pseudotroncos. E aí a gente pensa que tem inúmeras figueiras, mas isso aqui é uma só. Olha que legal. Ela é conhecida como a escultura viva aqui do Parque do Ibirapuera. É muito interessante e é um ótimo lugar para você aproveitar aquela brisinha embaixo da sombra nos dias especialmente quentes. Olha que bonita. De repente o cenário muda e a gente está no meio de um bambuzal japonês, ó. É um bambu mais fininho. Mas não se engane não, porque logo, logo você vai perceber que você está num túnel de bambu. Olha só. São 250 metros de uma estrutura muito parecida com aquela que tem lá no aeroporto de Salvador. Os mais desavisados vão até pensar que estão chegando na Bahia, mas não estão não. É o túnel de bambu aqui do Ibirapuera. Vai, tela em mar. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pela ocasião de uma conferência que teve aqui na cidade de São Paulo. Pouquinho mais lá atrás, depois dessas florzinhas amarelas aqui, que eu não tenho a mais vaga ideia de quais sejam, tem a escultura do porquinho que dá nome a essa praça. Vamos lá ver? Até porque esse banco aqui tá bem quente. Olha a escultura aí. Antes de dar nome a essa praça, a obra de Ricardo Sipíquia ornamentava o Largo do Aroche. Ela representa uma brincadeira de criança comum no bairro do Bixiga, local onde Ricardo passou a infância. lá pelos ídolos do século XIX, é claro. A atração de número 7 do Guia do Parque é essa aqui, a figueira bengalense. veio lá da Ásia e os seus galhos podem chegar a ter 20 metros de comprimento. Segundo eles, foi embaixo de uma figueira como essa, que Buda teria alcançado o seu nirvana, o mais alto grau de concentração, meditação. Foi embaixo de uma figueira como essa. Apesar de ser essa árvore referenciada no Guia, todo o entorno aqui, parece uma grande plantação de figueiras do mesmo tipo. Muito bonitas e uma sombrinha que, como sempre, eu tô procurando, porque o dia hoje tá quente. As figueiras vêm bem a calhar. Os lagos do Iberapuera são artificiais e surgiram com o intuito de drenar toda essa área aqui, que era um grande charco. Os lagos e a plantação de eucaliptos drenaram toda a região encharcada e transferiram a água pra esta grande bacia, esse grande contêiner aqui, que acabou se transformando num lago ótimo para que as famílias fiquem às suas margens, aproveitem o sol e possam ver as aves e os peixes que hoje vivem aí dentro. Esses lagos são alimentados por três córregos principais, dos quais eu só encontrei um, o córrego do sapateiro. Tá mais lá atrás e tem uma estação de despoluição das águas por flotação, seja lá o que isso queira dizer. Essa estação não tem muito sucesso, visto que as águas aqui estão poluídas e hoje não é possível se banhar nessas águas, nem muito menos pescar, nem fazer nenhum esporte aquático. Mas no passado, lá pelos idos de 1950 e 60, esses lagos tinham atividades recreativas. Você podia tomar banho, andar de pedalinho, pescar. Tinham exibições de nado sincronizado. Então veja, aqui chegamos. Hoje, só os patos, os peixes e algumas poucas criaturas podem aproveitar essas águas. O que eu não sei se é uma vantagem tão grande assim, porque as águas não são muito limpas. Senão dos tempos, 2022. Talvez a gente volte para 1950 e tenha um dia essas águas aqui mais limpas. Se inscreva no canal. Esse aqui é o córrego do sapateiro. No momento ele mais parece o parado do sapateiro, porque a água nem vai para lá, nem vai para cá. Não vai nem para um lado, nem para outro, nem para frente, nem para trás. Eu não sei se a estação de flotação está lá daquele lado ou se está desse, mas a água que eu vejo aqui está muito mais suja do que a água que está lá no lago. Interessantemente, essa água está cheia de peixe, alguns até me parecem ornamentais. Os peixes pretos com as barbatanas grandes, peixe tem barbatanas nadadeiras, com as nadadeiras grandes, bem bonitos até. Mas igual ao rio Tietê e ao Pinheiros, eu percebo que na água aqui do córrego do sapateiro ficam explodindo aquelas bolinhas que vêm do fundo, que parece chuva, mas não está chovendo. Já ouvi dizer que era a ação de bactérias. Não sei. O que eu sei é que eu não gostaria de tomar um banho nessa água, não. O córrego do sapateiro daqui, ele vai lá para frente encher os lagos do Ibirapuera. Um milhão e trezentos mil metros quadrados já não são suficientes para comportarem as necessidades de lazer de uma população de hábitos superlativos. O parque e seus habitantes precisam de carinho e cuidados constantes para continuarem existindo. O parque e seus habitantes. São cinco e meia da tarde e o parque continua lotado. Acho que o pessoal estava precisando tirar o mofo de tanto tempo em casa. Estava chovendo há muitos dias e aproveitaram esse feriadão de carnaval para vir aqui até o parque e torraram o sol, observar o dia passar bem de forma preguiçosa. Eu não sei se vocês repararam, mas aqui embaixo do vídeo tem aquele vermelhinho escrito inscreva-se. É agora a hora que você tem que ir lá e clicar no vermelhinho. Ajuda bastante. Eu fico muito feliz que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo e continuo produzindo esse tipo de mídia. Muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Espero encontrar você numa próxima oportunidade, numa outra cidade, num outro país, num outro planeta, quiçá numa outra galáxia ou até mesmo num outro universo. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.